Olá meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu vim apresentar para vocês um Kia Cerato EX3 1.6, carro no ano 2011 Vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, para-choque pintado na cor do veículo, rodas de liga leve, roda aro 15, perfil do pneu 195-65 Olha a lateral do carro, bastante conservado, sedã apreciado pelo design esportivo e desempenho de 128 cv Vou mostrar mais detalhes aqui, indicador de seta no retrovisor, impecável com manual e chave reserva Ótima opção para quem busca um veículo de qualidade, confortável, seguro, para família e suas viagens Vou mostrar a parte interna aqui Vídeos elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, soleira de plástico O carro está bem conservado, muito bonito Abertura interna do tanque de combustível e do porta-malas Direção elétrica Câmbio manual de 6 velocidades Ar-condicionado, ar-quente Som MP3 player Aqui tem entrada auxiliar, conexão com a iPod, entrada USB Olha os detalhes aqui Veículo confortável, muito seguro Os detalhes do airbag Aqui tem o controle de som no volante Mostra os detalhes do banco Aqui o encosto de braço é em couro Isso aí, mostrei a parte interna agora dos passageiros Barro no ano 2011, em estado zero Está bem bonito Bem cuidado Olha os detalhes aqui Da parte traseira Detalhes do vidro elétrico, das travas elétricas Olha a amplitude Carro com dois encostos de cabeça Nos bancos traseiros Vou mostrar aqui O porta-copos O apoio de braço É um conforto ainda maior O seu veículo Detalhes como esse você só vê aqui na Classify Carros Mostrei a traseira dele para vocês Você deve estar querendo saber mais sobre este veículo Ou sobre outro de nosso estoque É só acessar vocêdecarro.com E tirar todas as suas dúvidas com os nossos consultores Porta-malas é bem amplo 415 litros Os bancos são bipartidos e rebatíveis Você ganha um espaço maior no seu porta-malas Aqui está o step Novo É isso aí Está querendo segurança, conforto Em suas viagens, no seu dia a dia Esse aqui é o Kia Cerato EX3 1.6 Carro com 128 cavalos de potência Ar-condicionado Direção elétrica O carro vai confortar você muito bem Você vai encontrar esse carro aqui na Classify Carros Sua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas Nosso telefone é 3243-6665 Ou acesse nosso site Vocêdecarro.com E que tal conhecer o Direct? Uma nova modalidade de comprar e vender seu carro Só clicar no link na parte de cima deste vídeo Ou se inscreva no canal Clicando no link na parte de baixo Essa é a Classify Carros Negociando Veículos e Fazendo Amigos